Aqui tem uma pessoa perguntando o seguinte, aí no caso a criança que fica sentado em W, correndo para lá e para cá, ele vai ser assim para sempre ou isso passa com o tempo? Tempo, sozinho, não. Não. A hipotonia, e aí é muito engraçado, porque você vê às vezes, a criança vem para fazer uma avaliação aqui no farol, aí você vê a criança sentando em W, dando umas deitadinhas, sentando no cóccix, coluna tortinha, aí você olha para o pai e para a mãe, eles estão fazendo a entrevista e está assim, um dos dois ou os dois sentados quase de lado. A hipotonia também tem essas componentes genéticas, e às vezes até o pai e a mãe tem, e estão adultos e estão hipotônicos. Eu estou hipotônico até hoje, porque eu nunca fiz um trabalho específico para isso. Agora, o que não adianta é falar assim, meu filho vai na Físio uma vez por semana, ou na T.O. uma vez por semana, ou na Educadora Física, ou na Psicomotricista uma vez por semana, só, para trabalhar a hipotonia. Mentira! Não vai trabalhar a hipotonia com uma vez por semana, porque basta eu pensar o seguinte, eu achar que eu vou melhorar minha resistência muscular e ir na academia uma hora por semana? Não vai! Não funciona dessa forma, precisa de intensidade. Ah, Tiago, mas eu não tenho grana para fazer todos os dias. Tudo bem, então você tem grana para uma hora de Físio, ou de T.O., ou, enfim, do responsável por essa área, então ele vai te supervisionar e você vai fazer em casa, para você dar intensidade em casa. Porque sem intensidade não se mudam essas questões, porque elas necessitam de consistência e intensidade para mudarem. Então, essa hipotonia aí, W, mexendo para um lado e para o outro, vai precisar de um trabalho específico, sim, de tônus muscular, se a Físio, a T.O., ou, enfim, o profissional responsável, identificar que realmente tem hipotonia, porque eles é que vão poder bater o martelo. Agora, e aí, gente, eu já tenho família de baixa renda que vê a Físio, ou até, ó, uma vez a cada 15 dias, ela passa as orientações, muda o planinho e a família faz em casa. O que eles fazem? O pai trabalha com a criança usando tábua, tijolo, cadeira, sofá, caixa de papelão, e trabalha planejamento motor usando isso, e trabalha tônus usando bola de pilates, garrafa pet com água, areia, caixinha, usando corda com pedaços, com coisas móveis e coisas de madeira para a criança puxar, tudo ensinado pela própria Físio, né, no caso dessa criança. Poderia ter sido outro profissional, mas no caso dessa criança, a Físio. Então, assim, ficou de baixo custo e conseguiu intensidade. Agora, sem intensidade, uma hipotonia não resolve, não tem jeito. Inclusive, quando você faz um trabalho direcionado para a hipotonia da criança, para o planejamento motor, você percebe o quanto que você melhora da atenção dessa criança. É incrível como melhora, porque você tá interligado. Todo aquele circuito atencional está ligado, né, com neurotransmissores relacionados à dopamina, noripinefrina, modulação de serotonina, está interligado em todas as regiões que trabalham a motricidade. Então, é incrível. Às vezes você vê uma criança, num grupo ali, né, que você tá olhando o vídeo dela, numa intervenção com o educador físico, com a Físio, com o Teó, enfim, você vê que ela está muito mais atenta. E é uma oportunidade incrível para você entrar com os programas e ir aumentando o repertório dessa criança. Então, muitos pais falam assim, nossa, depois que começou a fazer fisioterapia, meu filho ficou muito mais atento, né, ganhou muito mais no desenvolvimento dele. Então, realmente, isso é algo que a gente precisa se atentar. Sim. E, agora, uma coisa interessante, uma observação importante aí, né, a gente usa Físio e Teó, mas pode ser outros profissionais também que sejam capacitados para isso. Agora, uma observação que eu gostaria de fazer é, para as profissionais de terapia ocupacional, para tomarem o seguinte aspecto e a seguinte observação, para as físios também, para os profissionais motoras, mas se você só tem uma hora por semana, você tem que ensinar alguém a fazer e supervisionar alguém a fazer. Não tem jeito. Se você tem um caso de hipotonia e planejamento motor mais significativo, se você só fizer sua hora por semana, você está enxugando o gelo, né, e você sabe disso, né, profissional, você sabe disso. Porque, na verdade, eu estou repetindo coisas que me foram ensinadas por estes próprios profissionais, né. É a mesma coisa que eu falar que eu vou queimar minha barriguinha de pão de queijo, que tem 10 anos que eu estou trabalhando forte, que eu não tenho tendência de pancinha, é muita vontade, muita perseverança para eu ter a minha pancinha, eu vou falar que eu vou queimar isso uma hora por semana na academia, não vai acontecer. Não vai acontecer. É a mesma coisa. Então, a gente precisa aumentar. E aí, por exemplo, no caso da integração sensorial, por exemplo, integração sensorial tem efeitos maravilhosos. Agora, eu tenho uma hora por semana de integração sensorial. Integração sensorial vai trabalhar o quê? Regulação sensorial vai trabalhar, todos os sistemas sensoriais, vai trabalhar várias desensibilizações de vários estímulos que, às vezes, são aversivos para a criança. Ao mesmo tempo, trabalha planejamento motor e trabalha hipotonia. Você tem uma hora por semana. Sobrou quanto para trabalho de tônus? 10 minutos? Então, o que eu tenho que fazer? Estou dizendo que não tem que usar integração sensorial? Não. Estou dizendo que se a criança tem hipotonia, eu tenho que dedicar uma parte desse trabalho para formar alguém que vai trabalhar essa hipotonia. Porque só naquela uma hora por semana eu não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer. Eu preciso fazer as minhas horas renderem mais. Se a família só tem recurso para uma hora por semana, e é o caso da maior parte dos clientes de FIS e de TO, eles vêm uma hora por semana. Essas horas têm que ser multiplicadas. Ah, tem assistente terapêutica. Traz assistente terapêutica para dentro da sessão, ensina o que tem que fazer, manda filmar todos os dias, e você põe ela para fazer e você vai refinando. Ah, mas ela não é profissional da área motora. Mas a gente é o que tem. Então, você não vai fazer as coisas que são difíceis, que correm risco, por exemplo, de uma contusão, risco de problemas musculares, mas aquelas coisas que já estão de manutenção, as coisas que estão mais simples de fazer, você pode pedir para fazer, um profissional, por exemplo, de educação física faz, o pai pode fazer, a mãe pode fazer. Agora, tem que ter orientação, pelo menos para que seja eficaz. Mas a gente tem que multiplicar as horas, gente. Se eu não tenho recurso, a gente tem que multiplicar as horas. Teve até uma live esses dias no Farol, agora a gente está publicando os vídeos picotadinhos, que foi uma das... A nossa coordenadora de físio, ela veio falar justamente sobre implementação de tratamento motor em contexto de baixo custo, de baixo recurso financeiro. É, e essa é uma realidade, né? Apenas meia hora por semana de terapia ocupacional. Realmente, muito pouco. Agora, se só pode ter meia hora, o que a gente vai fazer? Terapeuta ocupacional. Ensina a ter, ensina o pai, ensina a mãe, ensina alguém. Porque senão a gente não multiplica essas horas. E aí você vai ficar se matando e não vai conseguir atingir o objetivo que você tem. É, é importante você colocar isso, Tiago, porque mesmo, na verdade, dentro desse contexto nosso de pandemia, né? Muitas famílias aí perderam o seu sustento e estão precisando reduzir, muitas vezes, horas de intervenções. Estão precisando de um treino parental, né? Então, não só em relação a Físio ou a T.O., mas mesmo em intervenções comportamentais. Então, quanto que é importante trazer essa família para o tratamento? Música